Ah meu Ah meu Ah 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 Eu vou daí Pera aí Eu vou ser tempo Meu você não sabe Porque você deu pro Jagger ontem Não Eu dei pro cavalo É Eu gosto de cavalo Cavalo é legal porque É É É o cavalo é muito legal De pintão bem grande Bem maior que o seu né É lógico que é maior que o meu Eu quero o cavalo Eu quero ficar de quatro Ah Parece um pinto muito grande de cavalo Ah, quero cavalo também Posso transar com cavalo? Deixa eu pegar uma gelatina aqui Gelatina? De que? De cerveja Pra transar com cavalo tem que ter desidratante Eu não sei por que eu falei isso Eu preferi a gelatina de limão, viu? Mas se não tiver pode ser essa de abacaxi mesmo Mas gelatina em garrafa que eu nunca vi mesmo Não, gelatina em garrafa Gelatina em garrafa não tem, velho Tá ficando louco Então cerveja, né? É, cerveja, velho, dúvida Então é um cu de cavalo Misturado com cerveja Mas isso é o que? É cu de cavalo misturado com cerveja Você acabou de falar, tá louco? Ah, é tipo estrogonofe assim Que você mistura e come com batata frita E carruz e bastante cocô É exatamente isso Eu também quero um pouquinho E vou dar pro cavalo Só que sem cocô, né? Porque senão fica frio Então É um cavalo aí Vou correr Eu tô correndo Acabou a cena Sempre uma parola aí Então, ela tava correndo Aí eu não entendi o que aconteceu Porque o que eu vi foi o pinto do cavalo só É prestar atenção em mulher correndo? Eu esqueci de ir lá Então Posso fuder Ah, eu pinto de cavalo É o pinto de cavalo É melhor comprar cavalo em lata Cavalo em lata? Você tá doido? É, eu também vejo Do cavalo que eu pintou E ele tá pintindo Ah, pelo amor de Deus Dá um pinto de cavalo, vai Ah, eu quero Ah, mas é muito grande Não vai caber dentro de você Já tá me sentindo Com cinco negão Você acha que não cabe o cavalo em mim, minha filha? Isso aqui, ó Mas pinto de cavalo é muito maior que o negão Mas não cinco negão Eu acho, né? Eu tenho que fazer o cavalo Ai, 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 ai Então, o que você tava lá fazendo o cavalo, hein, minha filha? Eu tava correndo atrás do cavalo Como assim? Correndo atrás do cavalo? Tem que correr na frente do cavalo, sua burra É Se não, não consegue meter no seco Caiu, caiu Ah, meu Quero fazer aquela gelatina de limão A pessoa vai pagar um pau Minha casa lá é muito feia, viu? Uma cadeira de cada cor Quem foi o designer dessa merda aí? O que que foi essa mesinha de vidro? Não combina com porra nenhuma O que que eu... Ai, meu Deus Será que eu... Eu cheguei, meu Eu sou... Você é um brincadeiro, né? Um palhação, né? Eu sou tipo... Eu sou tipo Snake no Metal Gear, tá ligado? Snake, né? Você é tipo... Eu cheguei Pele de cobra, isso sim Agora, vai pro seguinte, ó Peguei essa rola de cavalo Mistura com uma rola de macaco Que eu já volto Oh Nada a ver isso aí, irmão Nada a ver o que, irmão? Você tá louco, velho Eu vou... Eu tenho que desjogar minha pele Se eu não... Sendo que eu não mereço isso, né, meu Tipo assim O que que você tá falando, rapaz? Você tá louco? Tá bêbado? Nada a ver, irmão Nada a ver Oh Como você é legal, hein? É... Minha mãe fala isso Nossa, meu Deus do céu, mano Hã? Gordão Vai embora, gordão Gordão, caralho Eu sou uma magrinha, mano Eu queria comer seu cu assim Com bastante manteiga Dá pra fazer isso ou não dá? Tipo Manteiga, manteiga Uh Assim, ó Faz comigo, vai Travou Eita Eu Eu dei lag Meu, você sabe que tá foda Aqui o GM tá dando lag Aqui, tá ruim a conexão, sabe Meu ping tá baixo Então abaixa aí, vai Na moral Abaixa aí que eu vou pegar um ping Hum Você tá herdado Oh Você é um jeito de herdado não, hein Oh, por que você derrubou o server do Minecraft ali? O server do Minecraft, tá louco? Eu fui lá destruir só as pixel art Eu fiz um Sonic lá pra você E você destruiu, né? Tá bom, vai Eu sou aqui, meu Deus do céu Eu sou aqui Pai lá, pai 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 Assistei você, sou retardada Puuu Vai se foder Ninguém mandou ser idiota, né? Ficar ganhando um pau do cavalo Isso que dá Você tá louco, cara? Você vai ficar imitando Damião aí na praça? Você parece Damião de verdade, querendo me comer? Eu me foda Tô me preparando pra... Ah, mas você vai casar com ele, né? Que você é uma vadia arrombada Eu, hein? Vou usar essa luva da mãe do Dexter E limpar o pratinho Que porra é essa que você tá fazendo aí, cacete? Quem é que? Tô limpando o pratinho Ah, você roubou a luva da mãe do Dexter, cacete? É, ué Enfim Ah, que porra é essa casinha feia, hein? Taca fogo nessa bosta Casa feia é melhor que aquela sua porcaria Ah, porcaria Minha casa é muito chique, viu? Eu chamei decorador Aquela kitnet véia lá que sua mãe alugou pra você Ah, mas alugou? Não, não, não Eu comprei com dinossauro Comprei com dinossauro? Você tá com dinossauro, tá louco, véi? É, não fala mal do dinossauro, não Se você falar mal do dinossauro, você vai ver Você sabe que eu falo mal do dinossauro? Eu adoro dinossauro Eu tenho 5 dinossauro 7 dinossauro 20 dinossauro Pera aí Você tem dinossauro em casa? Em casa não No cu, né, caralho? Onde mais vai guardar dinossauro? No meu cu? Sacar, você guarda onde? Hein? O pai do dinossauro foi extinto, seu idiota Você é burro Caralho, moleque puto, cacete Vai se fuder Enfia o osso do dinossauro no cu E vai esfriar até a garganta Como você comprou sua casa, então? Você tá louco? Maluco Eu vendi osso do dinossauro Não um dinossauro de verdade, seu idiota Parece que é burro Parece que tem merda na cabeça Minha mãe me ajudou a comprar Mas o osso do dinossauro é quem comprou a casa, cacete E eu não paro de falar Então vai se fuder Ah, tá certo, então Faz o seguinte Pega o dinossauro e enfia no meu cu E vamos ali sentar pra assistir um Um presentinho pra ele Que tá passando aqui na TV Que eu chamo de Passando bananas e pijama, é? Quero assistir Ah, mas Você me labilou Você me labilou Ah, caralho O que foi que você tá falando aí? Tá imitando Damião também? Ah, você não gosta de Damião? Vai se fuder Toma do seu cu Foda-poda Tu acha que eu gosto de Damião? Que negócio de Damião? Que papéis de contagem de Damião? Você tá louca? Ah, desculpa Eu quero desmançar Ó, faz o seguinte É Ela não vai fazer nada Deixa pra lá Vou fazer o plano com você Ah, tá bom então Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Você quebrou De falta de Dossauro Puta que pariu Quebei a falta de Dossauro Acabou Comercial Tem 17 partes Eu sou o cara do Senhor dos Anéis Que ninguém lembra Quase tem Ai, Senhor dos Anéis Não atira Não vou ficar morto Parece um Corta aí O Podemort Tchau